Deixa me vencer em contra jamais Deixa a saudade me deixar falhar Deixar o tempo tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer E não vai voltar Se você só me enxergar Eu não me enxergar pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Você vive sem ter você Eu só queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Você vive sem ter você Não sei viver sem ter você E aí rapaziada, vai! É difícil de aceitar E aí já chegou? Chegou a tequila já Mais dois aí, patrão Tô aqui no Santo Grau hoje Aqui no Santo Grau Lá com ele pra dois Eu venho a descer Eu venho a descer Eu venho a descer E deixar parar depois A cada dia que eu morrer Espero que você for a dor Se liga de madrugada Sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Vem ao menos pra dizer Boa, parceiro! Caiu, caiu, caiu Deixou cair Deixou cair Deixou cair Deixou cair